onde você inicia os seus estudos, você não inicia os seus estudos no papel, nem na caneta, nem no livro, nem na aula você inicia no mindset, deixa eu te convencer que isso é verdade existe dois tipos de mindset, o fixo e o de crescimento Adriano, o que é o mindset fixo e o de crescimento? o fixo é uma crença, pensa em coisas que você acredita você acredita que a gente vive em uma sociedade democrática você acredita que sua mãe não vai botar fogo na casa você acredita, ou seja, você acredita em várias coisas por exemplo, que o cachorro é aquele animal que faz au au tá entendendo? crenças, algo que você acredita que é verdade o mindset fixo é uma crença que você tem de que certas habilidades habilidades específicas, como a de ficar focado como a de levantar cedo como a de se preparar para um concurso não estão disponíveis para o tipo de pessoa que você é então é uma crença negativa é uma crença que existe uma impossibilidade natural de você alcançar aquele objetivo, ok? então, mindset de o fixo e o de crescimento, que é onde você tem que se inclinar em direção mindset de crescimento é a crença de que as suas potencialidades são infinitas que a cada momento você tem 360 graus de possibilidades que o futuro não é escrito em pedra e que a cada momento, a cada nova escolha um novo futuro se abre para você e aí e aí e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma